Pensei que você ia começar Vocês sabem quem sou eu Eu sou eu, abestado E eu tô com a Isadora Jaime Diretamente do Nerdista Tira a máscara, não passa vergonha Isadora Jaime do Nerdista Aquele canal que eu também faço parte Que vocês já devem saber, mas se não sabem Vai poder conferir, ir lá, se cheia Isadora E vários outros apresentadores Então roda a vinheta Então no vídeo de hoje Eu criei uma brincadeira Pra poder fazer aqui com a Isadora Que se chama qual é essa máscara Ou de quem essa máscara pertence Vou pensar num nome legal ainda Mas que no final das contas A gente vai mostrar a máscara um pro outro Ela vai me mostrar 5 máscaras E eu vou mostrar 5 máscaras pra ela De personagens conhecidos do cinema E a gente vai ter que tentar adivinhar E quem adivinhar menos Ou nenhuma Máscara Vai se ferrar E vocês vão ver no final do vídeo Foi ideia do estagiário Ele tá lascado se eu perder Então vamos lá A Isadora começa porque ela é visita Então eu vou tentar adivinhar primeiro A máscara Que ela vai me mostrar Vai tá aparecendo aí na tela Pra vocês Bora lá É o Coringa The Dark Knight Muito bem No Batman Cavaleiro das Trevas O Coringa usa essa máscara Logo no começo do filme Quando ele vai assaltar o banco Pra quem não viu Aqui ó Viu pra ver? E agora minha vez Tente acertar Qual? De onde? Pode falar o nome do filme O nome do personagem O nome do ator Qualquer coisa que faça referência à máscara É muito conhecida Pois é Eu não vou lembrar gente Ai meu Deus Eu não vou lembrar Vocês tão vendo aí na tela Vocês sabem? Nossa gente Eu não vou lembrar o nome Pô E essa é uma das mais fáceis Desse caso Porra Eu não lembro Faz muito tempo Ah eu não lembro Vai conta aí estagiário Cinco Quatro Mas eu não tô lembrando Mas senão vai ficar dez minutos aqui Ah pode passar Eu não vou lembrar gente Cinco Três Dois Um Já é Porra eu não vou lembrar Tom Cruise Em Vanilla Sky Ai eu não tô lembrando Eu vi esses dias Gente eu não lembrei Vai lá Foi má pra vocês Vai lá A gente na cara Ó a produção aí Já tá zoando Já falou que eu ia perder Ó Comecei bem 1 a 0 Isso aqui tá fácil Ah Fantasma da ópera Muito bem Então bora lá Você falou conhecida Pô Já vê Então agora é minha vez Vai ser dois a zeros agora Qual que é essa? O homem da máscara de cara Acertou Da da de cara Vem cá 2 a 1 2 a 1 2 a 1 Vamos lá Vídeo tá rápido né Povo viciado Vambora lá Ah Donnie Darko Pronto Vai pra próxima Ai saca Essa Puta merda Meu trunfo Atual hein Alguém aí da produção sabe? Só fala se sabe Não fala qual que é Ela é a única que não sabe Cinco Vai Sanjara Sua participação no vídeo Quatro Três Dois Um Tortanella Imortan Joe Mad Max Fruity Road Eu sabia que ele tinha falado Ai É o outro Nossa É cinema Anime Então vai agora é Vai Vai Ah Eu sou máscara Stanley Ipkiss Cara Tá achando que eu peguei pesado Ou ela que pegou muito leve Não mas eu peguei máscaras conhecidas Eu tô até com medo de mostrar O orfanato não é não? Não Já foi Um assassino clássico do cinema de terror Ó Tô dando dica E a gente nem combinou de dar dica Eu não vejo terror Que saco Não mas esse aqui Todo mundo já viu alguma coisa desse filme Impossível você falar que nunca viu nada desse filme Ah véi Eu sou muito ruim que filme de terror Eu não vejo Essa eu acho que a maioria também não ia saber É a primeira máscara que ele usa Ah véi Eu não vou lembrar não Sei o que Vou chutar sexta-feira 13 Acertou No segundo filme É a primeira vez que o Jason aparece Ele não usa a máscara de hockey Ele usa esse saco na cabeça Pois é Eu só lembro da D-Hockey Pois é Pô essa aqui tá fácil Cara Você vai lembrar facilmente Eu preciso responder Preciso responder Sério Preciso responder Não é meu pé não Tá pisando meu pé Pra eu errar Então eu vou errar Isso é Darth Vader Ela pisou no meu pé pra eu errar Pra ficar mais justo Que sacanagem Eu tô com medo de novo De mostrar a outra cara Que pai Só que ela acertou Só que sem dica No esquerdo Batman Tá acertando É acertando Pronto Esse é o terceiro desafio Que eu faço aqui no canal Primeiro Foi a Debra Segundo A Morgana E agora a Isadora Perderam Cara Eu não tenho dó Das garotas que venham ao canal Vou ter que chamar uns marmanjos Depois pra ver se dá mais arrojo Porque tá foda Chamar a galera daqui Da produção do Nerdista Pro próximo vídeo Eu ganhei né 5K4 Ah mas não foi uma derrota tão grande Só errei uma Então Cara Ela achou que eu não ia conhecer A máscara Do Máscara Não Isso aí foi humilhação Mereceu perder Vocês vão ver Vocês vão ver O que vai acontecer com ela Agora Mas deixa eu só dar uma dica pra ela Passa o hidratante Hoje à noite Beleza? Ninguém vai funcionar Quem mandou trazer a máscara Do Máscara Menosprezar meus conhecimentos Cuidado com meu olho Sabe o que eu acho Pera aí É só cenoura e bronze Véi Acho que foi no meu olho esquerdo Cuidado com meu olho Marcos Por favor Tá bom véi Tá bom Foi no meu olho mesmo Foi não É um efeito Tá longe o olho Tá bom véi Já vai queimar mesmo Vou passar mais produção Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Tá tarde Tá tarde meu olho Sério Vai Meu olho tá Tardendo Vai Por enquanto não tem nada É meu olho Já foi Por enquanto é de boa Ah que sem graça Bordes Só que já foi parada Você queria trolar a menina Você tinha que falar que tinha Drogado dentro do olho dela Só meu bilhão Só em público Já valeu Não valeu Não valeu Mas meus olhos estavam ardendo Sem brincadeira A cara não tá não Então é isso galera A gente vai ficando por aqui Nossa acho que agora Esse foi mais um desafio Agora que começou Agora começou Tô com o house na boca Esse foi mais um desafio Aqui no sessão de aluguel A gente não tá com pressa De terminar o vídeo Então curte aqui Se você gostou desse vídeo Se inscreva Se você é novo por aqui Pra não perder nenhum vídeo Vão ter vários outros desafios Vários outras curiosidades Vários tudo aqui no... Ai que vai piorar Só falou galera Até a próxima sessão Tchau Tchau E aí Isadora Como é que tá a situação? Tris Ainda bem que eu preenchi o carro Tá de boa? Ai Olha aqui gente Eu tô ficando muito vermelha Eu sou muito franquela Nossa senhora